Ô Márcio Laporte, tá bombando o Campeonato dos Vigilantes, não é isso? É, e os finalistas bateram um papo com a gente antes da grande final. Então vamos conferir. No próximo final de semana, acontece a grande final do segundo Campeonato de Vigilantes da Grande Vitória. De um lado, é Linho. De outro, Flávio. Quem você depositaria hoje as suas fichas? Ah, com certeza no Flávio, né, que é um dos artilheiros do campeonato e vem sempre fazendo boas partidas. Mas a gente também tem o Diogo, o Ramon, né, que ali atrás vem dando um suporte para que ele possa fazer os gols lá na frente. Por que você deposita hoje as suas fichas no jogador Linho? É, porque é um jogador muito bom, articula bem a jogada pelo meio, né, e é ofensivo e vai ajudar nós pra caramba. Ué, então foram vários meses de competição, te agradou e agora a grande final? Eu acho que eu tô mais, assim, digamos, afoito, né, do que os jogadores. Porque a gente, né, sempre preza pela boa organização, né, nos mínimos detalhes, deixar tudo preparado pra que eles possam, né, jogar o futebol deles, entendeu? Aproveitar a oportunidade, parabenizar todos, todos os times, né, que fizeram parte desse campeonato. Agradecer, né, as parcerias, parceria da Band, a arbitragem através do Gustavo. Parabéns especial, né, pros dois finalistas. Na avaliação do sindicato, foi positiva essa competição? Eu acho que a expectativa foi muito boa. A Band está de parabéns e todos os trabalhadores, os vigilantes compareceram, as equipes estão de parabéns. Conseguimos alcançar o objetivo do, que era trazer o pessoal a praticar um esporte, sair do sedentarismo. A gente, né, disponibilizamos os ingressos, os convites, né, pros associados, pros não associados também, entendeu? E abrimos o sindicato nos últimos feriados, né, os feriados, o sindicato ficou aberto o dia todo pra atender os trabalhadores que estavam de folga. Né, quem pegou o convite, tenha uma boa fé, se divirta, né, os companheiros que não tiveram oportunidade, ou tempo, ou por um motivo ou outro, não tiveram como vir no sindicato pegar o convite, né, que deixe pro ano que vem, e que a gente vai estar sempre, né, buscando o melhor pro trabalhador. Guarapari, então, ano que vem, pode ter vaga? Guarapari, já conversei com os vigilantes lá, entendeu? A gente tá com uma ideia bacana aí, e eles, né, vamos dar a oportunidade pra eles tentar, né, montar um time lá, porque lá é uma dificuldade, tem várias empresas atuando, mas cada um com um pouquinho de vigilante, então a gente vai tentar abrir uma exceção aí, pra eles fazerem uma mistura lá e montar um time específico de Guarapari. Então, vamos também tentar fazer em Aracruz, que a gente tem duas subsedes funcionando, tanto em Aracruz, tanto em Guarapari, que o campeão desse ano, que ia jogar um amistoso intermunicipal, né, a gente conseguiu um amistoso lá com o time lá do Sindicato dos Vigilantes, lá de Petrópolis, lá do Rio, e vai estar esperando o campeão, né, que vença o melhor, pra enfrentar as feras lá do Rio, lá. Ah, e tem uma notícia, hein, rapaz, é a Cidade Saúde, a turma de Guarapari querendo participar também do ano que vem, do torneio do Campeonato dos Vigilantes. Mas por quê? Porque viram aqui e também lá no... Lá na TV Guarapari 9.1. Agora, Jorge Bueri, você em destaque no nosso programa, Jorge. Ferreira, eu trago aqui mais uma vez, né, o pedido da minha filha Maria Cecília, muda o nome desses times de vigilantes, SP1, 2, 4, SP3. Ah, é? Não, plantão 1 e 2. Plantão 1, 2, 4, plantão 3, 7. Então, é só pra mudar isso aí, Maria Cecília, acompanha o programa, né, beijo, filha. E tá sempre dando opinião aqui pro nosso programa, Ferreira.